Olá pessoal, hoje nós vamos estudar os conceitos introdutórios a respeito da inteligência artificial. Vou passar para vocês uma base, um overview geral do que é inteligência artificial. Introdução e história, gente. O que nós vamos ver hoje? Entendido o que é inteligência artificial, a história dela, os modelos de inteligência artificial que nós temos no mercado. E onde a inteligência artificial pode ser aplicada. E algumas demonstrações. Antes de começar, Albert Einstein disse o seguinte, em uma de suas frases. Se tornou aparentemente óbvio que nossa tecnologia excediu nossa humanidade. Eu acho interessante essa frase de Albert Einstein, gente, porque ele tem toda razão. Sim, com certeza a tecnologia excedeu nossa humanidade. Porque hoje nós temos inúmeras aplicações, não só na área de inteligência artificial, que você era, meu Deus, como ser humano dependente. Então, se eu for, por exemplo, se você for analisar hoje o quanto você depende de tecnologia, você vai ficar surpreso. Olhe para dentro de si, faça uma reflexão. O quanto você depende de tecnologia hoje para sobreviver? Ou seja, o quanto a tecnologia influencia na sua vida? O quanto a tecnologia faz parte da sua vida? O quanto a tecnologia facilita a sua vida hoje? Faça uma reflexão que você irá ficar assustado. O quanto você depende de tecnologia hoje? Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós vamos entrar agora em um assunto de inteligência artificial. Quando a gente entra nesse assunto, nesse contexto, pode parecer, algumas coisas podem parecer loucura. Mas não é. É que nós estamos, a tecnologia está tão avançada que tem muitas coisas que parecem loucura. Mas não são. Gente, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, pessoal, é um ramo de tecnologia, né? Que ela tem como objetivo construir mecanismos, né? Que possam, de uma certa forma, simular a capacidade de um ser humano. E quais seriam essas capacidades? Gente, a inteligência artificial, ela veio para imitar o ser humano no sentido de pensar e resolver problemas. A inteligência artificial, ela é um estudo que veio, é um ramo da tecnologia, né? Que ela veio para transformar, vou falar transformar, tá? Os processos, máquinas, dispositivos, softwares, né? Transformar essas máquinas em uma aplicação que possa pensar e resolver problemas assim como o ser humano faz. Então, a ideia da inteligência artificial é trazer, sim, uma inteligência para um equipamento, para um dispositivo, para um software, né? Ou seja, fazer essa determinada aplicação pensar e resolver problemas assim como o ser humano faz, tá? Quais são os objetivos, então, da inteligência artificial? Sim, com certeza, é a capacidade de raciocínio, né? Que é aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para encontrar uma resposta. Sim, gente, a inteligência artificial, o intuito dela é raciocinar para um processo. Quando eu falo raciocinar, é um mecanismo que possa raciocinar dentro de um processo, independente do ser humano. Então, por exemplo, nós temos lá o Watson, se eu não me engano o nome do computador da IBM, acho que é o Watson, né? É um super computador com uma inteligência artificial assim fantástica. E esse computador, tá? Vocês podem pesquisar depois, se eu não me engano o nome dele é o Watson mesmo, tá? O que que ele tem? Ele é tão especial. Ele tem, gente, uma inteligência artificial nele em que ele consegue aprender, né? Então, você consegue ensinar ele, né? E o que que eles fizeram? Eles colocaram, né, os engenheiros alimentaram esse computador com artigos. Vou dar um exemplo, né, do que que ele fez. Alimentaram esse computador com artigos científicos montados para a área médica ou da saúde, né? Colocaram e-books, colocaram tudo que é informação, tudo que é banco de dados, né? Relacionado à área da saúde, eles alimentaram esse computador, tá? Então, a partir do momento em que esse computador, o Watson, né? Ele teve, ele tem uma base de dados gigantesca a respeito de uma determinada área de conhecimento, esse computador, o Watson, ele foi capaz de raciocinar baseado naquela área, né? De conhecimento ao qual os engenheiros colocaram ele para ele, né? Para ele, é para ele, né? E o que aconteceu, gente? Aconteceu um caso muito curioso, tá? Em que três, acho que eu estou falando, três, uma equipe de médicos, não lembro se é três, mas vou falar uma equipe de médicos, né? Estavam tentando descobrir o problema de uma determinada paciente, né? E eles estavam batalhando e batalhando e batalhando em nada, tá? Fizeram vários, vários exames e não conseguiam detectar qual era a causa raiz que estava gerando, né? Aquela enfermidade naquela paciente, tá? Então, eles ficaram batalhando e pesquisando, batalhando e fazendo exame em nada, tá, gente? Até que teve um dia que essa equipe de médicos tentaram, não conversar, mas tentaram, gente, interagir com esse computador da IBM, né? Que esse supercomputador da IBM que era dotado de inteligência artificial. Então, eles tentaram, não, vamos tentar consultar o Watson. Então, o que a engenharia fez? Os engenheiros fizeram, eles alimentaram o Watson com a base de conhecimento relacionada a essa parte de saúde e colocaram o máximo possível, tá? Em termos de artigos, em termos de livros, enfim, tudo relacionado a essa área da saúde, colocaram no Watson, tá? E o que aconteceu? Então, aí, como o Watson, ele teve um... ele ficou com uma base de conhecimento muito grande, né? O que aconteceu, gente? Ele simplesmente, a partir dessa base de conhecimento e a partir das regras, né? De técnicas de inteligência artificial, esse computador, ele simplesmente, ele conseguiu raciocinar. Então, esses médicos fizeram uma consulta nesse computador, informaram os sintomas da menina, dessa paciente e em 10 minutos, 10 minutos, o computador cruzou informações, inúmeras, inúmeras, inúmeras informações, tá? Esse computador começou a cruzar dados voltado pra essa área de conhecimento, né? Que é na área de saúde. E em 10 minutos, o computador diagnosticou que a menina, ou seja, que a paciente estava com leucemia, tá? Olha só. Em 10 minutos. Aí você pergunta, mas por que que os médicos não conseguiram, gente? O médico, óbvio, ele tem o mérito dele, tem o conhecimento dele, tem. Mas assim, o computador, gente, ele cruzou milhões e milhões de artigos, informações, casos de pacientes, enfim. Ele fez um processamento de dados enorme ali, ou seja, ele com o raciocínio dele, ou seja, com as técnicas de inteligência artificial, o computador, ele teve uma capacidade de raciocinar a respeito em cima daqueles, ou seja, teve uma capacidade de raciocinar, né? Através de regras lógicas e através dessas regras de inteligência artificial, conseguiu diagnosticar. Por quê? Porque ele começou a cruzar dados. E o nosso computador, aliás, e o nosso cérebro humano hoje, se você tem, por exemplo, você precisa fazer uma pesquisa, você não consegue ler, vamos colocar, 100 livros em um minuto, por exemplo. Você não consegue fazer, pesquisar, vamos colocar um número exagerado aqui, 500 assuntos ou 500 sites diferentes em meia hora. Você não consegue fazer isso. O Watson consegue, gente, ele consegue fazer uma pesquisa baseada em um grande volume de dados, tá? Então, essa capacidade de raciocínio, né, é que permite a inteligência artificial resolver muitos problemas ou encontrar uma resposta. Então, no caso, a equipe médica ali precisava encontrar um diagnóstico, né, ou seja, encontrar a doença daquela paciente. E o Watson, ele precisava dos dados. Então, os engenheiros foram lá, alimentaram a base de dados dele e, a partir do momento que ele tinha a base de dados e as técnicas de inteligência artificial, o computador da IBM foi capaz de raciocinar. Então, a equipe médica determinou os sintomas e o computador da IBM, através da sua lógica, através das suas regras lógicas, né, conseguiu diagnosticar. Então, o objetivo da inteligência artificial, sim, é aplicar regras lógicas, né, ou seja, um conjunto de dados, né, para encontrar uma resposta. Então, a equipe médica forneceu os sintomas, o computador processou e retornou com uma resposta, né, por isso que a gente fala que é a capacidade de raciocínio. Aprendizagem, gente, como eu falei para vocês, aquele computador, se você não ensinar ele, né, como eu falei da IBM, se você não ensinar ele, ele não consegue raciocinar, tá. Então, a inteligência artificial, ela é uma técnica, né, que permite que você possa ensinar o certo e o errado para ela, né. Então, a ideia, primeiramente, quando você constrói um software, quando você constrói uma máquina, um dispositivo, a ideia é que você faça ensaios, né, que você ensine a essa máquina o que é certo para você e o que é errado para o seu processo, para a sua aplicação. E esse procedimento aí do computador aprender o que é certo e errado, né, gente, na inteligência artificial, é a aprendizagem de máquina, né, que a gente chama de machine learning, tá. Então, você consegue montar uma estrutura, montar um software, criar um software, criar uma máquina, e dentro desse software, dentro dessa máquina, no processo, você consegue aplicar, por exemplo, né, redes neurais artificiais, aonde você consegue treinar essa rede neural para poder aprender com o processo, aprender com os dados de entrada, ou seja, você vai fornecendo dados, essa rede vai processando essas informações, e ela vai aprendendo conforme as regras lógicas, né, que você vai estabelecer para ela. Então, um outro objetivo da inteligência artificial é a aprendizagem, né, então ela consegue aprender. E outra, a inteligência artificial, para que ela possa aprender, com certeza ela tem que errar, né, Então, para que você possa, até nós, seres humanos, né, para que nós possamos aprender, a gente precisa errar também, né, Então, a inteligência artificial também é assim, para que ela possa aprender que algum determinado ponto, algum determinado dado não seja aceitável no processo, Ela precisa primeiro receber esse dado, testar esse dado, ver que não funciona, aí sim ela registra, olha, a partir desse momento eu não posso, né, fazer uso desse tipo de informação na minha rede, tá? Reconhecer padrões. Com certeza, pessoal, assim como a inteligência artificial permite, né, que um software, que um dispositivo, um máquina, um processo, né, Ele possa, é, raciocinar, né, baseado numa base de dados, né, você fornece uma base de dados, ela pode raciocinar em cima daqueles, daquelas regras. Ela pode aprender com novos processos ou dados. A inteligência artificial, ela também pode reconhecer padrões, tá? Como eu falei para vocês, se vocês jogarem uma base, se vocês fornecerem para essa, é, para essa inteligência artificial, Ou seja, para essa técnica de inteligência artificial, dados suficientes, né, para que ela possa ter uma autonomia, Com certeza ela pode reconhecer padrões. Inclusive, a gente pode usar muito da inteligência artificial no mercado financeiro, né, Eu vou dar um exemplo no mercado financeiro. Então, se você ensina, né, você deixa lá, por exemplo, uma, uma rede neural, né, ou seja, Cria um software lá com rede neural e deixa esse software rodando para poder fazer a cotação da bolsa de valor, né, Ou seja, de qualquer uma das empresas lá. Ah, joga lá a Petrobras, por exemplo. Aí ele fica aprendendo, né, ou seja, ele fica monitorando a cotação do valor da Petrobras naquele momento, né, Fica lá aprendendo, vai monitorando, gravando, monitorando, gravando, monitorando, gravando, ou seja, Ele vai aprendendo com o mercado. Aí, se você quiser, por exemplo, reconhecer um padrão, ou seja, Vamos supor que você deixou ele um mês, por exemplo, gravando dados, né, ou seja, Gravando as cotações da Petrobras na bolsa de valores, tá. Você deixou um mês, né. Então, ele entende, por exemplo, o que eu vou falar aqui é um caso hipotético, não é real, tá. Ele entendeu, por exemplo, que lá por meados do meio do mês, a Petrobras, ela teve uma queda Porque isso foi influência de alguma ação do governo, por exemplo, né. E essa ação, ela é meio que rotineira. Ou seja, todos os meses acontece isso. Então, se você pegar a inteligência artificial, ela já consegue prever, né, Que lá por meados do meio do mês, vai ocorrer uma queda no mercado. Por quê? Porque ela já reconheceu um determinado padrão lá no passado, ou seja, Nos dados históricos, né, ela já percebeu que, opa, nos meus dados históricos aqui, Eu percebi que todo, todo meio de mês, isso é uma situação hipotética que eu tô falando aqui. Sempre no meio do mês acontece alguma ação do governo que faz a ação cair, tá. Então, ela já reconheceu esse padrão, ela aprendeu, né. Então, esse reconhecimento de padrão é baseado no processo de aprendizagem dela. Então, a partir do momento que ela aprendeu que no meado do dia 15 de todo mês a moça cai, Ela reconheceu esse padrão. Então, ela vai informar pra você, olha, no próximo mês, E você, vamos supor, você pegou no mês de março e determinou, Vamos falar um ano já, você deixou essa rede neural treinando durante um ano. Então, você tá, agora nós estamos em agosto, né. Ela pode, por exemplo, informar pra você que em setembro, Por meados do dia 14, do dia 15, do dia 16 de setembro, A moça, por exemplo, vai cair, né. Ou seja, reconheceu, ou seja, a cotação daquela empresa vai cair. Então, ela já reconheceu um padrão. Ou seja, com o processo, com a técnica de aprendizagem, Ela entendeu que aquela ação, aquela cotação vai cair, tá. Então, sim, ela reconhece determinados padrões. E esses padrões, gente, pode ser algo pra tomar alguma determinada ação, Seu software, seu dispositivo tomar alguma determinada ação, Como, por exemplo, da bolsa de valores. A partir do momento que ela reconhece esse padrão, O seu software, né, com a técnica de inteligência artificial, Ele pode, por exemplo, Opa, eu vi que vai cair, então eu vou comprar, E depois eu vou esperar o momento certo pra vender, né. Ou seja, a própria inteligência artificial vai falar pra você, Olha, compra agora, né, um lote aí de ações da Petrobras, Mas espera 20 dias pra você poder vender. Porque ela reconheceu esse padrão. Ela reconheceu que a cotação caiu, depois subiu de novo. Então, esse reconhecimento de padrões, né, Pode dar pra você uma determinada previsão do futuro. É óbvio que isso não é algo mágico, né. Isso aí não é algo 100% certeiro, né. Tem uma margem aí, gente, que estabelece uma certa confiança. Então, a confiabilidade não é 100%, tá. Bom, como que a inteligência artificial nasceu, né. Gente, a inteligência artificial, ela nasceu na década de 50, né, Com a inspiração da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A maioria, pessoal, das tecnologias que nós temos hoje, né, São tecnologias que nasceram, né, baseadas na Segunda Guerra. Baseadas em guerra. Por quê? Porque quando você tá em guerra, você tem que fazer de tudo, né, Pra poder vencer o seu inimigo. Então, isso estimula, né, os engenheiros a tentar desenvolver tecnologias Que possam, né, beneficiar a área militar. Então, assim como a internet nasceu, né, no meio militar, A inteligência artificial também nasceu, tá. O GPS nasceu na área militar, a inteligência artificial também, tá, gente. Na verdade, ela é, ela nasceu baseada no estímulo da guerra, tá. Então, ela foi uma ferramenta desenvolvida justamente Pra beneficiar, né, a guerra naquele período. E, óbvio, né, gente, depois que a guerra passou, né, Assim como o GPS, a internet, Essa tecnologia, ela se espalha pelo mundo todo, né, E ela sai da área militar, né, Não fica somente na área militar, Ela sai da área militar, E depois ela vira aí uma tecnologia pra uso comum de todos os civis, né. Assim como a internet e o GPS também. Bom, o termo, pessoal, inteligência artificial, né, Foi criado, né, Aí eu falo que foi criado, mas foi desenvolvido, Foi sugerido pelo cientista da computação, John McCarthy, tá. Ele, num seminário, que ele é professor de faculdade, né, Ele, em um dos seus seminários, né, Ele conseguiu desenvolver técnicas voltadas pra inteligência artificial, E ele utilizou numa determinada linguagem de programação Que ele mesmo criou, tá. Então, na década de 50, ou seja, mais especificamente, 1956, Ele já tinha criado uma determinada linguagem de programação, E com essa linguagem de programação, Ele fez uso, né, De diversos algoritmos de inteligência artificial, Ou seja, Diversos algoritmos que tinham uma certa, Vamos dizer assim, Dizer assim, Tinha uma certa inteligência, Tinha uma certa autonomia, Ou seja, Esses algoritmos eram diferenciados. Aí o que aconteceu? Como ele percebeu, Poxa, esses algoritmos que eu acabei de criar aqui, Essa lógica, Essa minha aplicação, Ela tem um, Uma diferença em relação às demais aplicações, De programação, né, Ela tem uma diferença em relação às demais aplicações, As demais softwares. Então, Essa minha aplicação, Ela tem uma certa inteligência. Então, Por que não, Batizar, Esse algoritmo, Ou seja, Essa técnica, Ou seja, Essa autonomia, Como inteligência artificial. Então, Ele batizou, Ou seja, O termo foi criado por ele, tá. Porque ele percebeu que, A aplicação que ele desenvolveu, Tinha uma determinada, Inteligência, né. Um pouco antes, pessoal, É óbvio que, Muito da, Muitas das tecnologias, né, Elas não partem somente de uma pessoa só, Tá. Eu quis, Eu fiz, Eu inverti a hora em cronológico aqui, Propositalmente, tá. Esse nosso amigo aqui, O Turing, Tá, gente. Ele foi antes do John McCarthy, tá. É óbvio que o John McCarthy, Ele já, Ele usou, Ele usou, né, Do, Ele desenvolveu a aplicação dele, Desenvolveu o software dele, né. Baseado, Muito, No teste de que esse camarada aqui fez, Tá. Então, Um pouquinho antes, Na década de 30, Esse camarada aqui, O Turing, Ele era também, Um grande cientista, E ele quis, Provar, né, Ele fez um teste que, Vamos dizer assim, Foi a base da inteligência artificial, Tá. Foi a base. Ele fez o seguinte teste, Na época, Ele colocou, De um lado, Né, Ele propôs, Na verdade, né, Ele propôs, Na verdade, De um teste, De um lado, Um humano, Pra fazer um interrogatório, Tá. E do outro lado, Imagina que aqui tem uma parede, Tá, gente, Que tem uma parede, Então, Esse humano aqui, Ele não está, É, Conversando, Ele não está vendo, Né, Essas outras pessoas aqui do lado, Essa outra pessoa aqui do lado. E aqui, Ele vai fazer perguntas específicas, Né, Pra um humano, E pra uma máquina, Tá. Isso aqui foi um teste, Que ele propôs na época, Tá, gente. Não é que ele fez o só, Pera aqui, Nem tinha com o problema pela época, Mas ele propôs esse teste. Então, Aqui ele fez uma, Ele propôs um teste seguinte, Imagina só, Um humano, Né, É, Fazendo um interrogatório, Pra outro humano, E para um, Sistema com inteligência artificial, Por exemplo, Né, Então, Aqui ele vai fazer várias perguntas, A mesma pergunta ele faz para o humano, E a mesma pergunta ele faz para a máquina, Né, Então, Qual que é a ideia do teste dele? A ideia do teste dele, Gente, É medir, Ou seja, A capacidade de uma máquina, É, Demonstrar, Né, O comportamento inteligente que o ser humano tem, Né, Então, Por exemplo, Como é que você consegue testar, Né, Se a sua máquina possui uma inteligência artificial próxima da realidade do ser humano, Ou seja, Próxima do ser humano, Quando você pode, Você, Quando, Como você pode medir isso? Você pode fazer esse teste, Ah, Ah, Eu desenvolvi uma, Uma assistente pessoal, E eu quero ver se ela está agindo como um ser humano, Por exemplo, Né, Você pode fazer o teste de Turing, Então, Você coloca uma pessoa para interrogar, Fazer perguntas para um ser humano, E depois fazer perguntas para o seu chatbot, Por exemplo, E deixa os dois, Ou assistente pessoal, E deixa, E começa a disparar várias perguntas, E em cima dessas, Dessas respostas, Tanto do ser humano, Quanto do sistema, Ou máquina, Você vai verificar, Se o interrogador, Que está desse lado aqui, Não conseguir saber, Que aqui é o ser humano, E aqui é o sistema, Falar, Ah, Para mim os dois são seres humanos, Quer dizer o que? Que a sua máquina, Seu software, Ou seja, O seu mecanismo de inteligência artificial, Está equivalente a um ser humano, Então a ideia de Turing gente, Né, Ele quis dizer assim, Bom, Se você quer saber, Se a sua máquina está inteligente, A ponto de ser um ser humano, Faça esse teste, Ele propôs esse teste, Né, De um lado você interroga, Você faz um interrogatório, Para um ser humano e uma máquina, Se as respostas, Que esse interrogador, É, For receber, De ambos, Né, Tanto do sistema, Com inteligência artificial, Tanto da máquina, Se essas respostas, Confundirem a cabeça, Do ser humano, Que está interrogando aqui, Confundir no sentido, De não sei, Qual é o ser humano, Tá, E ele sabe, Que tem um humano, E tem um sistema, Mas ele não sabe, Distinguir, Qual é o ser humano, Qual é a máquina, Então, Esse teste, Ele diz o seguinte, Se o ser humano, Não consegue saber, Se o interrogador, Não consegue saber, Quem é o humano, Quem é a máquina, Quer dizer o que? Que o sistema, Com inteligência artificial, Ele está, É, Próximo, Ou seja, Equivalente, A capacidade do ser humano, De pensar, Né, Então, Gente, Ele, O Turing, Ele foi um cara, Que começou a, A, Vamos dizer assim, Foi com o Turing, Que começou a nascer, Né, O conceito, De inteligência artificial, Só que só foi consolidado, Com o John McCarthy, Né, Em 1956, Isso aqui, O Turing, Ele fez em 1930, Ele propôs um teste, Ele propôs uma ideia, Né, E essa, Não quer dizer que ele fez esse teste, Ele propôs uma ideia, Então, Nessa proposta que ele fez, A gente já, É, Óbvio que ele imaginava, Né, Que com certeza ele imaginava, Que a inteligência artificial, E ia se expandir, E ia revolucionar, Assim como revolucionou hoje, Já revolucionou, E está revolucionando cada vez mais, Acho que ele imaginava isso, No entanto, Gente, Em 1930, Nem se imaginava, Computador, Nem se imaginava, A inteligência artificial, E ele propôs esse teste, Se você quer ver se a sua máquina, ela aparece com o ser humano faça esse teste e ensina desde essa concepção é óbvio que foi um processo evolutivo onde o Macar e outros cientistas foram estudando estudando, estudando até que nasceu a inteligência artificial eu estou falando aqui desses dois caras porque são duas pessoas famosas que contribuíram com a história da inteligência artificial vamos lá nós temos então gente diversos modelos de inteligência artificial no mercado nós temos por exemplo redes neurais redes neurais gente seria uma técnica que ela foi inspirada em um neurônio biológico então o termo redes neurais o neurais aí lembra de um neurônio biológico então as redes neurais elas foram inspiradas em um neurônio um neurônio o neurônio gente ele ele nada mais é do que um é algo dentro do nosso cérebro nós temos milhões desses caras é algo dentro do nosso cérebro que consegue fazer processamento de sinais elétricos através de reações químicas então os sinais elétricos eles entram passam por esses dentritos aqui dentro do neurônio nós temos um núcleo que faz o processamento desse desse sinal desse sinal elétrico que é biológico e retransmite para outros neurônios isso ocorre milhares e milhares e milhares de vezes por isso que você tem o seu sistema nervoso o seu sistema nervoso é basicamente sinais elétricos circulando pelo seu corpo e através dessa lógica de funcionamento desse princípio de funcionamento de um neurônio biológico os cientistas desenvolveram as redes desenvolveram técnicas de inteligência artificial inspiradas no neurônio então você pode observar aqui que o sinal elétrico ele entra pelos dentritos ele acessa aqui pelos dentritos então aqui eu tenho na minha rede neural um conjunto de dados de entrada então aqui eu tenho um sinal elétrico que entra pelo meu dentrito e aqui eu tenho o meu conjunto ou seja, uma camada de dados de entrada esse sinal ele é processado pelo núcleo do neurônio biológico e aqui você pode ver que eu tenho uma camada de processamento de dados aqui na minha inteligência artificial e depois que ele é processado esse sinal elétrico ele é retransmitido para outro neurônio biológico assim como esse cálculo que foi feito aqui nessa camada intermediária aqui da minha rede neural depois que eu faço o processamento de dados esses dados depois que foram processados eles são retransmitidos ou seja, são enviados para outro neurônio artificial assim como o sinal elétrico aqui no neurônio biológico ele é retransmitido para outro neurônio biológico aqui no meu processo de entrada e de saída da minha rede neural neural, o sinal que sai aqui nessa camada de saída ela vai para outro neurônio artificial por isso não é de neurônio artificial então você vê uma rede de neurônios artificiais e essa rede ela vai determinar para você padrões vai determinar para você um processo de aprendizagem enfim então as redes neural gente, é uma coisa que nós vamos estudar aqui também ao longo do semestre ela é uma técnica de inteligência artificial muito utilizada e bem famosa também nós temos sistemas nebulosos que é mais conhecido como lógica fuzzy que é onde você consegue por exemplo construir determinados padrões então eu tenho um processo eu tenho uma variável de processo e essa variável de processo ela vai determinar para mim o comportamento de uma máquina então por exemplo eu tenho vamos supor que eu tenha temperatura então eu tenho um comportamento eu tenho uma essa variável de temperatura ela tem um determinado comportamento esse comportamento eu consigo determinar ela vem através de uma função a gente chama de função uma função de ativação e em cima dessa função eu consigo aplicar algumas regras aí a gente chama de fuzzyficação a fuzzyficação é você pegar sua variável de processo entender o princípio de funcionamento dela e montar um gráfico de entrada como eu estou mostrando por exemplo eu estou mostrando aqui a tua temperatura então depois que você montou o processo de fuzzyficação aqui no momento em que ela está fria ela está morna está quente aqui eu modelei a minha variável aqui baseado em funções pré-determinadas que fazem parte do processo de fuzzyficação aí em cima desses gráficos aqui eu vou fazer um processo de fuzzyficação então eu vou processar essas informações e ela vai me retornar uma saída então gente é como se a lógica fuzzy ela é assim como se você pegasse o seu processo e ensinasse o seu processo vamos dizer que você quer ter um software vou tentar ser o mais simples possível aqui vamos supor que você tem um dispositivo que está medindo a temperatura e em cima dessa temperatura ele tem um determinado comportamento então ele tem que ativar uma determinada saída baseada em uma determinada temperatura específica então é como se você fizesse uma modelagem de todos os casos possíveis ou seja fizesse uma modelagem de todos os cenários ou eventos possíveis daquela máquina e salvasse dentro de uma de um software dentro de um banco de dados e esse banco de dados representa essa função aqui aí conforme você essa máquina determina ou seja detecta uma determinada temperatura em cima dessa temperatura esse software que está controlando essa máquina ele vai levar para essa função aqui poxa quando eu tiver por exemplo a temperatura muito quente eu vou conseguir disparar tal evento para minha saída quando eu tiver frio eu vou disparar tal evento ou seja como se você ensinasse para um software qual é o comportamento daquele processo daquela máquina então esse software cria uma certa inteligência dizendo assim toda vez que eu receber a temperatura X eu vou ter que acionar a saída Y ou seja você traz uma inteligência para aquela aplicação em si mas são coisas que nós vamos estudar futuramente nós temos também gente algoritmos genéticos que são técnicas assim como as redes morais elas foram inspiradas na parte biológica do ser humano os algoritmos genéticos também são princípios de inteligência artificial que são inspirados no comportamento humano no comportamento do nosso comportamento em si e o mesmo equivale para os algoritmos genéticos como é que nós temos dentro da genética a gente tem um processo evolutivo de um determinado ser de um determinada criatura assim também nos algoritmos genéticos a gente consegue aplicar esse mesmo processo evolutivo para dentro de uma técnica de inteligência artificial mas aqui gente são comentários triviais ou seja são comentários superficiais a respeito das técnicas professor existem outras técnicas de inteligência artificial no mercado ou no mundo existem muitas e muitas aqui eu estou citando algumas delas tá bom onde a inteligência artificial pode ser aplicada pessoal gente a inteligência artificial ela pode ser aplicada por exemplo em mecanismos de chatbox isso aqui é muito interessante tá pessoal porque os chatbox hoje eles são ferramentas que podem proporcionar aí um benefício muito grande nós temos aqui os chatbots para bancos né se você olhar lá na acho que eu não me engano acho que a Bradesca é a Bia a Oi tem a Joyce enfim nós temos aí inúmeras assistentes pessoais ou chatbots que facilitam o atendimento então por exemplo tem muitas dúvidas né de muitos clientes de determinadas empresas é que são comuns e pelo fato de serem comuns né essas empresas pensaram assim porque eu vou colocar uma assistente pessoal humana né pra poder responder essas perguntas por que não desenvolver por exemplo um chatbot né então o chatbot hoje você encontra em muitas e muitas empresas né até mesmo quando você compra algum produto por exemplo nas horas americanas você recebe uma mensagem de um chatbot né então por que gente porque dependendo da pergunta como ela é de senso comum o próprio software ali o software né consegue responder pra você sem necessidade de você ter um ser humano então a ideia de chatbot é exatamente essa tá nós temos também por exemplo o Google né o Google a Alexia nós temos aí a Siri ou seja em números né a Alexia seria da Amazon a Siri da Apple nós temos o Google como você fala nos seus smartphones aqui em Google né começa a conversar aquilo ali é um chatbot tá agora pessoal o chatbot ele é uma técnica né ou seja um recurso dentro da inteligência artificial que facilita muito a o mercado né ou seja facilita muito o atendimento né das empresas ou seja para o consumidor final agora gente será que a gente consegue por exemplo aplicar o chatbot dentro de uma corporação com certeza tá gente eu tenho aqui um exemplo inclusive de uma aplicação que o meu colega desenvolveu lá na Multilaser e eu quero compartilhar com vocês essa aplicação que ele fez que é um chatbot tá então eu estou aqui usando o Telegram tá bom o Telegram é um concorrente fortíssimo do WhatsApp é tão bom quanto o WhatsApp tá e dentro do Telegram gente usando presta atenção dentro do Telegram que é como se fosse um WhatsApp eu tenho eu tenho como criar um chatbot um chatbot eu tenho como criar um bot tá eu chamo de chatbot mas eu tenho como criar um bot e esse bot gente ele é ele cria para você um número né ou seja ele cria para você um número virtual né ele cria para você um assistente pessoal tá bom dentro do Telegram e você consegue usar esse assistente virtual dentro do Telegram consegue integrar esse assistente dentro do Telegram gente por exemplo consegue integrar com uma linguagem de programação como por exemplo Python tá você consegue integrar esse chat do Telegram junto com Python depois eu posso fazer um exemplo aqui para vocês tá escrever esse código com Python então junto com esse com o Python e mais por exemplo uma um SGDB que é um sistema gerenciador de banco de dados né você consegue por exemplo fazer isso aqui olha só que interessante ó eu vou escrever aqui para o meu para o chatbot aqui da Multilaser ó menu tá no lado que eu escrevo o menu o chatbot ele já me retorna aqui ó produção do pendrive produção mensal top falhas né então eu escolhi produção mensal do pendrive ó vamos falar com o chatbot ó quatro produção mensal do pendrive olha só o que ele respondeu para mim ele respondeu para mim que um cartão de memória produziu x peças né o pendrive produziu y peças ou seja com com esse chatbot aqui eu consigo fazer perguntas para o meu processo tá gente então esse chatbot eu vou conversando com ele eu quero saber quais são as falhas da linha eu quero saber qual foi a produção qual foi o desempenho da linha tá então a ideia desse chatbot aqui que foi desenvolvido dentro da da Multilaser foi exatamente para isso nós temos máquinas inclusive aqui ó essa produção do pendrive aqui que eu mostrei para vocês isso aqui é uma produção baseada em máquina tá gente então nós temos uma linha automatizada lá na Multilaser que ela produz um pendrive totalmente automatizado sem interação humana então todas as peças que são produzidas por essa linha elas são registradas nesse banco de dados que no caso aqui é o MySQL e através do Python e esse bot do Telegram a gente consegue construir uma regra de inteligência artificial né para que toda vez que eu mande informações ou mensagens para esse bot ele possa ir lá no banco de dados daquela máquina colher as informações e me retornar é o que está acontecendo aqui então toda vez que eu aperto o número 4 o que vai acontecer esse número 4 vai ser uma informação que vai ser passada por uma aplicação que está mandando um Python né e essa aplicação entende pô você quer o número 4 número 4 eu vou fazer uma pesquisa no meu banco de dados ali em cima dessa pesquisa eu vou retornar para vocês as informações conforme eu estou mostrando tá então é uma forma de você utilizar por exemplo um chatbot dentro de uma corporação tá bom é muito interessante posso depois mostrar para vocês como criar algo parecido tá bom nós temos aqui gente aplicação na parte de gestão tá essa parte de gestão ela é muito interessante porque é é é um recurso de inteligência artificial né é para identificar o desempenho das pessoas né então por exemplo a sua ferramenta vai auxiliar a tomada de decisão dos gestores então nós temos hoje muitas ferramentas de inteligência artificial né que são utilizadas para monitorar e e trazer um padrão de comportamento profissional né de cada de cada funcionário e esse padrão de comportamento com certeza vai auxiliar na tomada de decisão de vários gestores né nós temos assistente pessoal né gente é um chatbot é uma coisa assistente pessoal gente é são parecidos né mas o assistente pessoal eu vejo como algo um pouquinho mais voltado para o consumo não voltado muito para a empresa o chatbot é legal é para a empresa quando você tem alguma dúvida você pergunta né é no caso da multilês o chatbot seria assim para informar dados de processo né agora aqui assistente pessoal é algo é como se fosse um assistente mesmo você pergunta para ela qual que é a temperatura extrema agora quanto que foi o jogo do Corinthians e Palmeiras ela vai responder o resultado né então o chatbot é mais para você conversar a respeito de um determinado processo agora assistente pessoal ela é algo mais para auxiliar você na sua residência na sua casa né você pode por exemplo pegar assistente virtual do Google e falar para ela olha toca para mim aí uma música no YouTube Music inclusive eu tenho tá pessoal uma assistente do Google comigo eu comprei uma caixinha e essa caixinha é assistente do Google tá e você faz um no Google Home então nessa caixinha caixinha aqui por exemplo eu posso falar para ela assim ó ok Google aí ela responde o que você precisa ela me fala ah toca para mim uma música certamente universitária qualquer aí ela vai lá eu acho que vai ter que informar o nome do cantor o nome da música e ela começa a tocar ah me informa aí qual é a temperatura em extremo nesse momento ela vai lá e informa ah me informa qual é a cotação do dólar e ela vai lá e informa tá assistente pessoal é algo que é utilizado para te auxiliar na sua casa no seu dia a dia o chatbot é mais algo mais voltado para a indústria tá bom máquinas industriais gente com certeza as máquinas industriais hoje fazem uso de inteligência artificial tá pelo menos as novas no mercado aí porque através das técnicas de inteligência artificial as máquinas conseguem aprimorar o seu processo aprimorar a sua performance de forma automática tá vou mostrar para vocês no final aqui uma uma concepção disso do não vou aprofundar muito porque eu vou mostrar no vídeo daqui a pouquinho tá vendas e marketing isso aqui é uma febre né pro mundo da inteligência artificial você já percebeu uma coisa às vezes você entra no google e eu suspeito até do whatsapp tá suspeito ou você entra no google e digita tênis nizuno às vezes você quer entrar no google só para pesquisar nossa eu vi um colega com um tênis da mizuno mizuno wave vou digitar no google mizuno wave só para eu ver aquele tênis só para eu ver a foto dele ah o meu colega falou que o mizuno wave é um tênis bonito aí você entra no google imagens lá digita assim mizuno wave só para você ver a carinha do tênis gente sem brincadeira daqui a segundos você consegue começa a receber no seu navegador informações olha net shoes promoção mizuno wave por apenas 499 no seu facebook promoção mizuno wave da santauro por apenas 399 parcela até em 150 mil vezes ou seja você pesquisa o negócio gente você começa a receber informações a respeito daquele produto que você está querendo né não só você mas às vezes até a sua esposa sua mãe começa a receber o seu cachorro começa a receber informações lá na coleira dele sobre o mizuno wave ou seja isso quer dizer o que gente isso aí é uma técnica de inteligência artificial para alavancar as vendas e a parte de marketing de uma determinada empresa eu juro para você eu posso tá louco o que eu estou falando aqui mas eu já comecei a conversar no whatsapp com a minha esposa uma vez né sobre sobre tênis também sobre asings eu falei amor eu estou querendo comprar um tênis da ASICS daqui a pouco até o facebook tinha propagado da ASICS tá então gente eu acredito tá que muito das grandes corporações aí tá como google facebook né é eles ficam trabalhando no background ou seja só monitorando aquilo que você quer aquilo que você deseja e tudo aquilo que você escreve tudo aquilo que você alimenta essas redes sociais a ASICS alimenta as redes sociais em si eles usam isso gente pra alavancar ou seja pra disparar regras de inteligência artificial pra te fornecer ofertas de produtos tá então no mundo de vendas e marketing com certeza inteligência artificial é utilizada pra fazer essa alavancagem bom gente eu vou demonstrar pra vocês a inteligência artificial da google aqui eu já comentei tá eu vou mostrar pra vocês aqui uma inteligência artificial voltado pra área de SMT tá vou ter um pouquinho aqui pra é a parte industrial né já mostrei o chatbot agora vou mostrar pra vocês aqui dentro da SMT tá gente num processo de SMT como vocês viram ali eu tenho uma várias máquinas né deixa eu abrir de novo que eu fechei o slide aqui ó aqui no processo de SMT pessoal eu tenho várias máquinas né cada um com a sua função processo de SMT pra quem me conhece gente é a montagem de componentes em placas né ou seja a montagem dos componentes nessa placa ou seja o seu smartphone por exemplo é ele ele passou por um processo de SMT então por exemplo vamos explorar a Samsung ela vai desenvolver um novo modelo de smartphone tá ou o iPhone a Apple vai desenvolver o iPhone 11 por exemplo então ela ela precisa ela desenvolve a placa de circuito impresso ou seja a PCB ela desenvolve o projeto né de todos os componentes eletrônicos então ela compra todos os componentes eletrônicos e ela precisa montar esses componentes nessa placa então essa montagem desses componentes nessa placa é o processo de SMT em si e dentro do processo de SMT em si gente tem duas duas máquinas na verdade são quatro né que tipo assim uma máquina executa uma determinada tarefa e a próxima máquina verifica se a tarefa daquela máquina anterior estava correta ou seja foi feita de forma correta ou seja coerente ao processo né ou seja tem uma máquina que imprime a pasta de solda na placa e na máquina que inspeciona se essa pasta solda está de acordo com o processo você tem uma máquina que monta os componentes na placa e posteriormente você tem uma máquina que faz a checagem ou seja se verifica se realmente esses componentes foram montados de forma correta então o processo de SMT é assim gente você tem uma máquina que executa uma tarefa e uma outra máquina que checa para ver se está tudo ok é aí que tem um recurso de inteligência artificial bacana pelo menos nas novas máquinas vou mostrar aqui para vocês então por exemplo eu tenho aqui uma máquina que faz esse processo aqui deixa eu abrir cadê deixa eu ver se eu tenho está meio lento deixa eu abrir aqui é mais fácil tem vários vídeos aqui tá deixa eu abrir para vocês entenderem bom então aqui é o seguinte gente olha só então aqui é o seguinte ó fiz esse desenho justamente para poder ilustrar o processo então vamos lá seu iPhone 11 antes de ser produzido então vamos lá a Apple comprou seu iPhone 11 e ela mandou para uma empresa para fazer a montagem dessas placas ela manda assim olha eu vou mandar para você a placa limpa ou seja só a placa então ela mandou para a empresa a placa tá bom então a primeira etapa do processo CMT gente é o que é nós colocarmos a pasta de solda na placa aí você pergunta professor o que é pasta de solda eu tenho um exemplo aqui ó da pasta de solda olha só o que é a pasta de solda aqui ó tá vendo aqui ó a pasta de solda gente são essas essas esferas minúsculas aqui que vocês estão vendo ó né que se você pegasse essas esferas minúsculas e colocar outros aditivos químicos aqui ela vira uma pasta então quando você passa por um forno olha só o que acontece essa pasta ela se funde né e depois ela solidifica tá vendo ó faz esse processo aqui ó se funde depois se solidifica então a primeira etapa de um processo CMT é o que é aplicar essa pasta de solda que vai ser a base né da soldagem aqui da placa ou seja é ela que vai determinar a soldagem dos componentes aqui na placa e pra isso gente eu tenho que ter a minha PCB e ensino a minha PCB olha só que interessante tem uma máquina que eu coloco uma ferramenta chamada extensio vocês estão vendo aqui ó essa ferramenta percebem que isso aqui gente é uma chapa de alumínio com a espessura de microns aqui tá vendo espessura de microns e aqui você pode perceber que essa chapa de alumínio né ela é uma chapa que se eu colocar em cima dessa placa ela vai encaixar perfeitamente né ou seja as cavidades dessa chapa de alumínio ela vai se encaixar perfeitamente é nos pads ou seja onde vai ser abrigado ou seja onde vai ser em segundo componente a gente chama de pad tá bom então se eu colocar essa chapa de alumínio aqui em cima dessa placa ela vai se encaixar perfeitamente aonde tem os pads né e a abertura dela aqui nessa chapa de alumínio é especificamente em cima onde estão os pads aí se eu pegar essa pasta de solda e colocar aqui em insistência e fazer esse processo aqui ó olha lá fazer esse processo aqui gente tá vendo que eu tô fazendo aqui com o mouse pegar e passar essa pasta de solda através de um rodo tá vendo imagina um rodo pegando uma quantidade de pasta de solda do jeito que eu tô mostrando aqui e ela passar sobre essa essa chapa de alumínio o que vai acontecer a pasta de solda ela vai passar por essas cavidades e vai ser depositada somente aonde eu tenho os pads conforme eu tô mostrando aqui ó né aí eu tenho uma máquina que faz isso aí deixa eu mostrar pra vocês aqui ó olha lá tá vendo aqui ó olha essa máquina tá vendo olha lá ela passando a pasta de solda tá vendo tá professor essa máquina ela passou a pasta de solda sobre os pads né bom essa função da printer né mas pode ocorrer por exemplo dessa pasta ser passada de forma deslocada conforme essa imagem que eu tô mostrando o ideal é que a pasta de solda seja depositada exatamente na região onde estão os pads conforme eu mostrei aqui pra vocês tá vendo mas pode ocorrer gente falhas no processo e essas falhas podem determinar e essas falhas né podem ser por exemplo a insuficiência de pasta ou pode ser por exemplo a pasta de solda deslocada né conforme vocês estão vendo essa figura aqui isso aqui é algo que não pode ocorrer no processo é algo anormal então depois dessa máquina que nós temos aqui ó que faz a impressão da pasta de solda nós temos uma máquina que faz a inspeção dessa pasta de solda né então ela determina pra nós né se essa pasta de solda foi aplicada de forma correta naquela placa né então tem uma máquina que imprime a pasta de solda e tem uma máquina que inspeciona gente porque eu tô fazendo esse bairro e todo aqui né tô falando todo esse monte de informação eu quero explicar pra vocês aonde que a inteligência artificial pode ser aplicada nesse processo bom bom então essa máquina ela faz uma inspeção como é que ela inspeciona né olha lá deixa eu só tirar o volume aqui então ó o que que ela faz ó deixa eu ver se você vai achar um o que ela faz ó a placa chega e ela começa a bater algumas fotos tá pessoal em cima dessas fotos ela faz a inspeção como vocês estão vendo aqui agora tá vendo aqui ó ela tá batendo uma foto inspecionando batendo uma foto inspecionando então ela consegue detectar aqui gente deixa eu tirar esse medido som aqui ela consegue detectar se tá tendo falhas por exemplo né de insuficiência ou pasta mais ou pasta deslocada conforme eu mostrei pra vocês tá vendo então essa máquina tem essa capacidade hoje gente essa máquina ela informa ela informa pra você ela informa pra você se a pasta de solda está ok ou não mas professor aonde que pode entrar a inteligência artificial nesse ponto aonde que pode entrar gente pode entrar no seguinte sentido tá pode entrar no seguinte sentido ela pode falar assim olha é eu detectei né impressora de pasta de solda que você depositou a pasta de solda aqui na placa com deslocamento né com deslocamento então faça o seguinte ó eu entendo que você imprimiu deslocado então vou fazer o seguinte através de inteligência artificial eu vou falar pra você que o deslocamento que você teve aqui ó né deixa eu ver se eu consigo colocar uma espessura mínima aqui ó que o deslocamento que você teve aqui é de x microns conforme eu coloquei esse traço preto aqui então o algoritmo inteligência artificial vai detectar o seguinte olha o deslocamento que você teve aqui é de x microns então você vai fazer o seguinte você vai deslocar o seu estêncil de tal que é aquela placa de alumínio né de tal forma que possa fazer o que essa correção então pra próxima impressão do pasta de solda você não vai mais imprimir com a mesma com a mesma o mesmo ponto de referência em x y e ângulo né que é teta você vai deslocar um valor em x e em y e em ângulo de tal forma que na próxima impressão de pasta de solda ela venha dessa forma né então essa máquina através de inteligência artificial ela inspeciona verifica né que aqui existe um deslocamento da pasta em relação ao pé de onde está cinza é a pasta onde está um badge que é o pad da minha placa onde vai ser abrigado o componente né então ela verifica que existe um deslocamento então ela entende assim ó esse deslocamento é x microns e esses x microns essa máquina de inspeção ela devolve pra impressora falando assim ó corrija aí ou seja o processo ele vai se auto corrigindo então a impressora vai fazer o que ela vai fazer isso aqui ó a próxima placa a impressora de pasta de solda ela vai se reajustar pra poder corrigir a falha que a outra máquina que inspecionou detectou né então deixa eu ver um vídeo aqui ó é deixa eu achar tem tanta coisa aqui rapaz eu tinha um vídeo aqui aqui aí a gente vem no solution né então o que acontece ó então olha lá ela percebeu gente ó aqui um exemplo né então a impressora de pasta de solda ela fez a impressão e ela e a SPI que é a máquina de inspeção entendeu o que opa você tá deslocado meu amigo então desloca aí na próxima ela corrige olha lá aqui a pasta saiu totalmente distorcida borrada então faz uma limpeza um stencil e melhora a impressão e o mesmo ocorre gente com a máquina que faz olha lá olha lá que faz a montagem dos componentes né então se eu olhar aqui pra mostrar aqui pra vocês então depois que no processo passou a pasta de solda imprimiu a pasta de solda na placa inspecionou tá tudo ok vai pro processo de montagem então vem um robô que coleta os componentes e coloca os componentes em cima dessa pasta de solda né que é esse cara aqui ó olha lá vem um robô tá vendo ó um robô que faz a coleta dos componentes e coloca sobre a placa conforme vocês estão visualizando aqui ó olha lá como é que ele coloca o componente em cima da pasta tá vendo olha lá ele vai fazer um placement a gente chama ou seja ele vai inserir os componentes na placa tá vendo o robô então gente pode ocorrer às vezes né desse robô ele colocar por exemplo né o componente um pouquinho deslocado como vocês estão vendo aqui ó né vou até dar um exagero aqui deixa eu desagrupar então ele pode por exemplo pegar esse chip aqui ó e colocar dessa forma tá todo mundo certinho mas esse chip aqui ele colocou deslocado tá vendo ó então o que que ele pode fazer ele assim como eu tenho uma máquina que inspeciona a pasta de solda eu também tenho uma máquina que inspeciona né se o robô realmente colocou esse componente de forma correta né essa máquina a gente chama de EOI tá bom então essa máquina ela faz o mesmo princípio da SPI então ela vai batendo fotos né ela vai batendo fotos ó EOI cadê EOI ó ela vai batendo fotos olha aqui a placa já tá com os componentes então o que que essa máquina vai fazer ela vai bater uma série de fotos e essas fotos aqui ela vai conseguir distinguir se o componente está certo ou não olha lá ela inspecionando tá vendo ó e ela tem até uma visão tridimensional ela sabe ó opa esse componente aqui ele tá deslocado esse componente aqui não teve uma soldagem correta enfim ou seja através de diversos algoritmos de inspeção essa máquina consegue determinar se o componente está deslocado ou não né então o que acontece gente a própria máquina Cuyang SPI o que ela faz ó você pode até perceber aqui ó aí o IOSPI ela checa né se o componente ou uma pasta de solda está correta ou não então ela informa o robô dizendo assim olha o componente foi montado de forma deslocada então para a sua próxima o seu próximo ciclo por favor desloque x microns e y microns para que possa montar de forma correta né então ela fica gente nesse processo o dia todo então passa por uma etapa inspeciona essa etapa se chegou errado dá um retorno para a máquina anterior cara você tá errado corrige tal posição então imagina gente uma máquina 24 horas por dia se auto-reajustando e por ciclo em cada ciclo ela faz esse 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 auto auto-ajustagem né então então o que eu posso falar para vocês isso é uma técnica de inteligência artificial né que a própria máquina usa ah professor mas o ser humano pode ir lá e ele mesmo ele pode dar algum comando para poder é reajustar aquele equipamento pode o ser humano pode mas assim o ser humano vai ficar ali 24 horas por dia reajustando a máquina agora o sistema com a inteligência artificial sim ele fica 24 horas monitorando aquele equipamento e fica 24 horas né dando feedback olha você tá errado desloca você tá errado é dá uma rotacionada você tá errado aumenta a pressão você tá errado faz a limpeza ou seja uma máquina vai corrigindo a outra de forma automática né ou seja isso aí gente é um algoritmo de inteligência artificial que ela vai atrandendo com o processo e através desse processo de aprendizagem ela vai aprimorando né ou seja vai melhorando e refinando e corrigindo o processo ao longo do dia então torna-se aí uma vamos dizer assim é deixa o processo muito mais robusto né gente porque isso é feito o tempo todo tá bom gente vou ficar por aqui eu acredito que a gente já conversou bem sobre essa parte introdutória da inteligência artificial tá nas próximas aulas nós já vamos começar a entender alguns alguns conceitos né um pouquinho mais aprofundados a respeito de técnicas né aqui a gente fez só um movimento geral entender os conceitos de forma globalizada tá e agora e a partir de agora ou seja na próxima aula nós só vamos começar a estudar mesmo os algoritmos aí de inteligência artificial ou seja as técnicas e modelos tá bom um forte abraço e até a próxima